Bom dia! Bom dia, Amaral. Bom dia, gente! Olha, eu vi um monte de gente respondendo bom dia pra mim. Tu não ouviu, não? Tu tá falando comigo? Eu tô mesmo. Sério? Sério mesmo! Eu não quero mais falar com você. Poxa, ele hoje tá invocado. São 10 horas e 56 minutos. Hoje ele vem com essa camisa dele de piquenique. É uma coisa, sei lá. Aliás, bate aqui. Não. Conhece isso? Me recuso. Bora. De jeito... Mas é de jeito nenhum. Mas você vai... Vou bater aqui. Não, bata aqui primeiro. De baixo pra cima, fortalece a amizade. O que ele tá aprontando hoje, hein, minha gente? Olha, Marcelo Asmachos. Vai lá, meu filho, fale. Eu acho uma profunda ingratidão você convidar uma banda como essa. Fazer chamada pra internet e tudo mais. Fiz, olha... Não me avisar nada. Não tô sabendo de nada aqui. Tu não sabia? Não. Tu não sabia que ia ter banda hoje? Não, eu tava escrevendo ali dentro da redação. Eu tava aperreado, bicho. Foi por isso que eu postei no Facebook. Mas fiz até vídeo pra internet. Aí quando eu vejo, a banda tá aqui, hein. Mas você não sabe que toda sexta-feira tem música tocando aqui nos palcos? Eu não imaginava que era essa banda. Essa banda show. Coloca o vídeo que ela colocou aí, que ela fez pra internet, Gesiel. Dá pra colocar aqui na tela? Meu Jesus do céu. Aquele vídeo, porque eu achei... O vídeo trabalha... Olha... O vídeo trabalhadíssimo. É um negócio que daqui a pouco eu vou colocar. Esse vídeo aqui, porque é pro telespectador saber o motivo de eu estar assim, tão chateado. Mas e se não deu tempo não, o que eu ouvi aqui? Foi não deu tempo não de ir pro Facebook ou não deu tempo não de puxar pra cá? Tá no Facebook faz muito tempo. Tá no Facebook faz muito tempo. Eu quero só ver se alguém me marcou. Toda a comunidade, a Zona Norte já sabe o que vai ter hoje no programa de atração. A Zona Leste, os municípios de Tefé, Parintins e Coari. Todo mundo que nos assiste aqui em Iranduba, lá no Careiro Castanho, no Careiro da Vaz. Todo mundo já sabe, só eu que não sabia. Eu vou me esconder atrás daquela bateria que tá ali naquele canto. Mas sabe por quê? Bonito, hein. É porque ele chegou e foi lá pra Bahia dele escrever texto. Aí ele não conseguiu ver nada. Vou lhe dar uma chance de se retratar. O que que eu faço agora? Me deu agora o impresso de hoje. Toma, meu filho. E por que que você pensou tanto assim? Você nem queria me dar uma agora o impresso de hoje. Eu vou até me bora. Por que que você pensou duas vezes, hein? Não, eu vou voltar. Eu duvido se você vai embora. Bom dia, Marcelo Asmar. Bom dia, Marão. Você de casa, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma edição do Agora. Por acaso, hoje é sexta-feira, meu amigo. E tem música. É, não tem. Diário da cidade. Mas que amor é esse? Que chega e vai embora. Você nunca demora. Diz que o tempo não dá. Tô acostumada. Joga a conversa fora. Só aparece pra me fazer chorar. Assim não dá. Assim não dá. Eu nunca vi o amor a se amar. Assim não dá. Assim não dá. Eu nunca vi o amor a se amar. A sua indecisão é que me deixa louca. Eu fico pouco a pouco querendo entender. Eu posso te perder. Sei que não te tenho. Nunca mais eu venho a procurar você. Assim não dá. Assim não dá. Eu nunca vi o amor a se amar. Assim não dá. Assim não dá. Eu nunca vi o amor a se amar. Você se abre a chinela. Eita, porrazão. Bora, papai. Mas que amor é esse? Que chega e vai embora. Você nunca demora. Se o tempo não dá. Eu tô acostumada. Joga a conversa fora. Só aparece pra me fazer chorar. Assim não dá. Assim não dá. Eu nunca vi o amor a se amar. Assim não dá. Assim não dá. Eu nunca vi o amor a se amar. A sua indecisão é que me deixa louca. Eu fico pouco a pouco querendo entender. Eu posso te perder. Sei que não te tenho. Nunca mais eu venho a procurar você. Assim não dá. Eu nunca vi o amor a se amar. Assim não dá. Assim não dá. Eu nunca vi o amor a se amar. Assim não dá. Assim não dá. Eu nunca vi o amor a se amar. Mas que amor é esse? Que chega e vai embora Você nunca demora Diz que o tempo não dá Eu tô acostumada Joga a conversa fora Só aparece pra me fazer chorar Ah, se não dá Ah, se não dá Eu nunca vi o amor a se amar Ah, se não dá Ah, se não dá Eu nunca vi o amor a se amar Assume decisão É que me deixa louco Eu fico pouco a pouco Querendo entender Que eu posso te perder Sei que não te tenho Nunca mais eu venho A procurar você Ah, se não dá Ah, se não dá Eu nunca vi o amor a se amar Ah, se não dá Ah, se não dá Eu nunca vi o amor a se amar Eu nunca vi o amor a se amar Eu nunca vi o amor a se amar Eu nunca vi o amor a se amar